Mano, foi um demais, foi um demais, foi um demais, a ironia da comédia é um divino destino, não é mesmo? Tô triste não, mano, ô, você quer que eu fale uma coisa pra vocês? Na moral, teve uma hora no, teve uma hora, tipo, no começo do Revelando, no começo do Revelando, eu tava falando mais, tá ligado? Aí mais pro final eu fiquei meio quieto, e eu vi que tem uma galera que notou, mano, você sabe por que eu fiquei quieto? Porque durante o Revelando, durante o Revelando, começou a tocar o alarme de um carro muito alto, e essa foi a única sessão que eu só tava usando o meu carro na rua, porque ia ser mais rápido, eu sabia, e começou a tocar o alarme de um carro, e aí eu pensei, mano, será que é o meu carro? E aí eu peguei a chave do meu carro, dá pra ver, tá lá, peguei a chave do meu carro e apertei o botão de trancar, o alarme parou, eu falei, puta que pariu, arrombaram a minha porra do meu carro, mano, eu fiquei 30 minutos sem choque pensando, mano, vou me levantar pra ver, não, mano, tá no meio da live, velho, aí, meu Deus, arrombaram a minha porra do meu carro, mano, aí, velho, porra, fudeu, viado, aí, meu Deus, e, mano, eu fiquei em choque, tipo, uma boa parte, tá ligado, pensando só nisso, então, os momentos que eu tava, tipo, quietão, era porque eu tava em choque pensando, puta que pariu, arrombaram a minha porra do meu carro, velho, assim que acabou a live, eu fui abrir a janela e olhar pra fora, pra ver se tinha arrombado o meu carro, mas o meu carro tava lá tudo de boa, mano. Nossa, velho, eu fiquei em choque, velho, tipo, meu Deus, meu carro, ai, mas eu não posso sair agora, tô no da live, ai, meu carro. Eu tava em choque, mano. Nossa, o alarme foi do teu carro? Não sei, velho, sei que na mesma hora que eu apertei o botão de trancar na chave do meu carro, parou a porra do alarme, e aí, coincidentemente, quando eu tava saindo, outro alarme tocou, que era igualzinho, tá ligado? Mas meu carro tava intacto, graças a Deus. Mas, mano, eu tava em choque, em chocaço, achando que meu carro tinha ido de ralo, velho, nossa. Foi uma puta coincidência de merda, tá ligado? Foi uma puta coincidência ruim, cara.